Música Olá Brasil, olá senhoras e senhores do mundo cibernético Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do A-Games especial de quarentena Diretamente do meu cafofo, diretamente da minha casa Pra gente jogar e playar bastante nessa madrugada No programa de hoje é o seguinte, vamos continuar a nossa saga, a nossa campanha O nosso modo história em Streets of Rage 4 Se você não assistiu o primeiro episódio, ele está disponível lá no nosso Youtube do A-Games Hoje eu e Casimiro Miguel vamos seguir a nossa campanha cooperativa Cada um da sua casa jogando online Então muita porradaria no programa de hoje, muita luta em ação com esse clássico repaginado Streets of Rage 4, pra participar, hashtag Streets of Rage 4 no A-Games Mande pra cá sua mensagem, vamos tentar desvendar aí as senhas, né? As dicas do Password em mais um programa Por falar em Password, antes de começar a gameplay como tem sido de praxe Vamos liberar a primeira dica com o Zordinho Vamos nessa, roda a vinheta Tá na tela pra vocês, são duas palavras, cara A primeira com uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras, é isso? Seis letras na primeira, três letras na segunda Seis mais três E a dica um diz Surgiu em 1989 Bem, eu nasci em 1988 Então é um anozinho depois, né? É praticamente meu contemporâneo Então, o Password de hoje Vamos continuar participando Sentando o dedo na tag Pra gente liberar a dica dois, beleza? Sem mais delongas, para fazer o que nos move Eu e Casimiro Miguel jogando Together e Shallow Now A continuação desse clássico maravilhoso Que é Streets of Rage Na sua nova versão, Streets of Rage 4 no AI Games Jogando no PC No controle de Xbox One Bora playar, vamos nessa Muito bem, senhoras e senhores Estamos aqui mais uma vez No menu de Streets of Rage 4 E jogando o modo cooperativo da história Eu e Casimiro Miguel de novo Que já tá com o Adam ali, né? A gente que liberou o Adam no último episódio Se você não viu, tá disponível lá no nosso canal do YouTube E vambora pra fase seis, não é isso, Cazé? É isso, meu querido Tavenedo Já tô com o Adam selecionado Vou com o Adam agora Porque a gente desbloqueou ele no último episódio Eu falei contigo O meu personagem preferido Eu acho que desde pequeno, cara Essas cores pra mim são espetaculares, né? O amarelo com preto Eu acho que combina muito, cara E a roupa dele é assim Eu acho ele espetacular E eu vou de Adam Vamos nessa, cara Adam Hunter, então, é a escolha do Cazé Eu acho que eu vou pra essa fase seis aqui com o Axel Porque o Axel No último episódio eu joguei praticamente inteiro de Blaze, né? Vou jogar com o Axel aqui É verdade A gente jogou com as meninas Vambora pra história, hein? Bora Olha o Axel chegando na motoca, filho Que isso? Chegando ou indo embora? É porque a gente no último episódio A gente derrotou o chefão da moto, né? Vamos pra Chinatown agora, hein? Bora, irmão Burro do Adam nos cara Foi mal Tudo bem O Adam aqui era conhecido como... O cara dos socos, né? Na época, né? Exatamente Do chute Ele tem um dash, cara Muito bolado Esse chute dele aqui é característico É, exatamente Ah, e esse que eu tomei agora também É característico desse mídia safado Pegar essa catana aqui Aqui, ó A cor amarela e preta Que é uma cor característica da siderurgia Você sabe disso? Exatamente As cidades siderúrgicas, né? Exatamente Como, por exemplo, o Flutó Na Alemanha Com Volta Redonda Volta Redonda, né? Mais próximo aqui da gente Pittsburgh também, né? Exatamente Sabe que os times de Pittsburgh Têm a cor amarela e preta, né? Sim Os Steelers, né? Os Pittsburgh Penguins Exatamente Olha o Muay Thai aí É o Raven É, o Raven Ele marca a base ali, cara E é muito difícil de você Controlar Bora Vou dar um especialzinho aqui, ó Vou louco Eu não acertei o cara O cara O cara Essa Pô, ele defende muito, mano Atenção Deu mole Isso deu mole Tomei um baita De um combo Tudo nosso Cara, eu tô morrendo Ai É, eu falei que hoje Ia ficar mais difícil, né, mano? Super Friends Pra quem não sabe É um jogo difícil A gente tá jogando ele Na dificuldade normal Ó, tem maçãzinha aqui pra você Deixa eu surrar aqui Esses dois do canto aqui Eu tô apanhando também, filho Pega o Bolovo aí Boa Esse combo dele é irado demais Eita Tomei o Revesgueio aqui, hein? O que que você tomou? O Revesgueio? O Revesgueio O que que é isso, cara? O que que é o Revesgueio, mano? Essa planada de barriga do Gordo aí Porrada tá jambrando aqui, ó, Cazé Sabe o que é porrada jambrar? É isso que tá acontecendo É a famosa jambrada da porrada Faleci, né, cara? Faleci Não tem três aqui, mano O que eu tô batendo é brincadeira O Brasil tá vendo O Brasil tá vendo Minha performance de porradeiro aqui Pega Cara, sabe Olha Deixa eu pegar esse combo aí Peraí, peraí Vou pegar essa Pega a maçã e o frango, entendeu? Não vai dar Não vai dar Porque eu tomei uma facada Já tomei uma facosa Vê se tu consegue Sabe qual que é o negócio do jogo aqui maravilhoso, cara? Deixa eu pegar o frango, então Se você levantar o Gordo E jogar ele pra trás Nesse combo Você perde vida, cara É porque ele é muito forte, né? Porque ele é muito pesado, né? Uma coluna que aguente, né? Cara, tomei só um chute só Tomei um que é outro aqui Aí, na moral Essa agora As caras surpreenderam Nossa senhora Porque eu dei duas Nossa Agora eu fui muito sagaz Cara Se você tomar um combo do Mai Tai Boy aqui, ó Um abraço pro Zé Gaita Um abraço pro Zé da Gaita? Pro Gaita inteiro, né? Que isso, mano? É, cara Ele é muito forte Esse combo aqui é bravo Esse combo é demais Esse garfinho aqui é o do Rafael Do Tartaruga Ninja, tá ligado? Exato Que isso Eu tô prestes aí de ralo Eu vou cuidar mais aqui Para que esse Eu posso tomar, não posso tomar, não Tomei, tô tomando, cara Tô com medo, viu? Tomei dano de pegar ele nas costas Eu fui burro também Cara Tô indo de base Calma Tô indo de base Calma Vou atraí-los Vou atraí-los Deve ter um item de vida aqui Tem aqui a maçãzinha Ai Meu Deus Meu Deus Vou explodir Cacete, o cara me ferrou Ih, mano É o Karate aqui, hein? Ai, rapaz É o Karate aqui, hein? É o Karate boy, mané Que isso? Não Aí tu perdeu vida em dobro Sai da frente Sai da frente É o Ouro Que isso? Ele defendeu o meu garfo? Como é que dá o combo mesmo? Tinha esquecido Dois pra frente Ou então Y e B juntos Vou dar Dá-lhe nele Foi Ó, pega a vida aqui, fi Pega o frangão Pega o frangão Rápido Isso Ai Ai, foi um surrado Coisa linda Sai da frente Sai da frente Putz Eu igual um idiota aqui Ouro é brabo Cuidado Peguei Peguei Vai Facada nele Coisa linda Vou te furar todinho, meu irmão Toma a cabeça Vai, vai, vai Ele dá quase que um É Um Chaktyugen Ele Ele não era o boss Ele não era o boss, não, filho Ele era o semi-boss Ele era o mini-boss Olha o mini-boy Agora o bolho vai ficar sagaz Pô, que ambientação maneira isso aqui A gente tá entrando num dojo aqui, velho Exatamente isso Belíssimo Eu que sou muito ambientado com dojo, viu, casalho Você é um karateka Nos meus tempos de Petrópolis Frequentei muitas academias Ai, tomei-lhe uma facosa aqui Que gostosa, viu Toma Deixa eu pegar a foice Ó Esse aqui é o que? Passa na valha Passa na valha Tomei uma Ai, me furaram Nossa, mas tem muito, hein Tem muito, hein Eu juntei cinco Olha isso aqui Olha o que eu tô fazendo Uma chacina Uma chacina O cara entra no dojo Já entra apanhando, meu Excelente 414 de dano Essa, por essa você não esperava, hein, casalho Essa você não tinha visto ainda Cara, eu tô com um maco de vida Calma aí, calma aí Deixa eu salvar a sua vida aqui, ó Hum, faltou Faltou aquele frango Você que me confidenciou Que hoje você comeu um delicioso frango assado Eu não comi um frango assado Eu comi todos Entendi Caraca, tô sem vida Tô sentando bambu nos caras, filho Nossa, moleque Junto pra eles aí O que eu fiz agora Jet Li não fez nos seus filhos de ação Interrompido Interrompido Cuidado, mano Tem que usar mais o poder Nossa, arremessei o cara em cima dos outros ali, ó Tá vindo de facão, irmão? Tá vindo de faquinha? A gente ficou covarde Pega a sua Pega a sua Não, não, não Tem que pegar a sua espada ninja Você gosta dela, né? Minha katana Exatamente, sua katana Ó Opa Agora é o bicho, hein Não, pega Eu não posso tomar dano agora, não Peguei por trás Boa, boa, boa Hum, ele me pegou voando Foi o combo Tomei mais um combo Vou pegar uma Isso Joga no safe Toma um só, não Deitei mais um Beleza Foi não, foi não, foi não Foi não, foi não Boa E aí? Pega uma aí ou pego outra, vai Bora Cara Tamo bem Tamo bem, tamo bem A gente tá bem Eu achei que fosse chefão, mano Que isso, cara Saímos do dojo, hein Fomos pra cidade Tá bonito demais esse jogo Brincadeira, bicho Tá bonito demais Ó a aguinha mexendo no pé Ih Ih, meu amigo Rapaz Chegou o Shiva Shiva Chunaris Chunaro Blaze, meu irmão Cara, e ele não chega a bater pouco não, viu Pô, mas aí eu respondo na mesma moeda, né, Kalinho Eu não vim aqui pra brincar, não Ah, ele tirou minha vida do especial, mano Eu dei o chute também do Shiryu aqui, tu viu É, eu vi Ó, ó, ó Nossa, mãe do céu Boa Toma 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 A gente tá Pô, tamo humilhando ele, né Ele é o mestre aqui? Deve ser Não, é sim Pela barra de life ali embaixo é ele A gente já passou de todos os aprendizes Não, eu sei que ele é o mestre, né Porque eu só fiz Ó, mas ele tem a velocidade aí no combate Cara, vou pegar o Pega, pega Vou pegar o frango aqui porque eu tenho uma vida a menos pra você Que isso Nossa, ele Cuidado Cuidado Se esquivou muito Ah, agora tu vai topar Não, ele fugiu Caramba, cara Cuidado, cuidado Tá, tá, tá Tenta usar teu dash, mano Cara, eu vou Ai, que isso Tomei o especial dele Morri Moleque Calma, calma Eu vou dar o especial voador, velho Cara, a gente tá indo bem até Mais ou menos Vou dar o especial voador Ai, ele me pegou no ar Caramba, cara Ah, eu dei o especial voador nele Mas eu tenho que bater em outro candão Antes de apanhar pra ele Boa Mate nele Hum Eu não posso Tô matando Nossa Isso, me virei Me virei, me virei Tomei um daninho Tomei um pouco clone Ele tá só no pentelho Tá só no pentelho Pega ele Pega ele Ah, ele descola Boa Matei, matei, matei Vamos Boa, a gente apanhou, hein, mano Ganhou aqui um troféuzinho mestre do dojo Meu Deus do céu, cara Que isso Caraca, meu A gente ficou por um fio agora, hein Holy Coisa linda, coisa linda A gente vai tomar um Dzão, hein Czinho, Czinho Czinho é justo, pô Tá bom, tomo na média Tomo na média É isso Aí, liberamos o Axel Do Streets of Raid 1, ó Todo pixelado, cara Cadê? Bota aí que tá guardando aqui Não dá pra ver Eu não tô vendo sua tela, na verdade Você não tá vendo, né Então, liberou pra mim aqui o Axel de É mesmo? Streets of Raid 1 desbloqueado Todo pixeladozinho Dá pra enxugar com ele Acho que vai aparecer agora pra você escolher também Ó, aperta Y pra mudar os jogadores Tem ele ali no cantinho esquerdo, ó Nossa, mano Que massa, véi Maneiro, né Falei igual um Paulista agora Que massa, véi Que massa, véi Cara, que demais, cara Que demais Eu vou botar com o meu Axelzinho Com o meu Adanzinho Adanzinho? É, vambora Vai com o Axel, pixelado Quero com o pixelado, pô Quer com o pixelado? Bora Ah, pra mostrar pra galera É, então Vambora Se a gente morrer A gente tem essa desculpa, pelo menos Quero pixelado, né Nada mal Eu não enfrentava um adversário a minha altura há muito tempo Continua na vida do crime, Shiva Está trabalhando com o sindicato Y? Com aquelas crianças mimadas? Não Seus métodos alguma coisa O que está havendo? O que você sabe? Bom, depois da morte do pai, Mr. X Os gêmeos desenvolveram uma obsessão por controlar os outros Eles criaram uma máquina capaz de controlar mentes através de ondas sonoras Ah, aqueles alto-falantes no esgoto? Sim, eles instalaram aparelhos pela cidade inteira E estão planejando transmitir sua música controladora de mentes Olha o som no metrô Quando? Perguntem-nos vocês mesmo Eles estão bem abaixo de seus narizes Subway Obrigado, Shiva É o prédio Y ali, você viu? É, mas a gente vai pro metrô agora Até a próxima, irmão Eu tô com esse palpite Vamos pro metrô Eu também acho que é O metrô passou ali Olha o barulhinho Ah, metrô elevado O último é o prédio ali, ó Tá vendo? Tem o prédio Aham Tem, tem Face 7 ativado E cá estou eu com o Axel original Será que dá pra pular pro outro lado, mano? Sai daí, sai daí Pra cá, pra cá Ah, meu Deus do céu Agora o bicho vai pegar, filho Bora Pula Pulei Pulei também Ah, tô apanhando Putz Cara A gente não consegue acertar um É, eu acertei um só até agora O segundo Eu vi Ó Cadê? Que isso, cara? Ué, não veio Bora Acho que a gente tem que ir pro lado, ó Sei lá Vou invadir mais cara Pô, o barulhinho da minha porrada é igual, ó É, pô Ah, a gente parou numa estação É Parou de vim dar, pelo menos Só que vai vir uma quantidade enorme aqui de inimigos Que crap Cercado aqui de uma maneira inacreditável Bora, 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 bora Cara, me fiz agora Um show, filho Um espetáculo agora aqui Eu vi, eu vi Vem Vem na direção, vem Passa, passa Passa o serrote neles Ai, mano Tá difícil acertar esse timing, velho Eita Toma, choquinho, seu otário Ah, mano Consegui Eu vi que tu acertou essa Eu perdi uma vida já, filho Que isso Pulei Nice Agora sim, filho Equipe de saltos ornamentais Opa, meu cocô aqui, rapá O problema, cara Sabe qual que é? Olha ela aí de novo Já veio aquela de novo Estel É, Estel Pô, já te surnamos uma vez A gente vai ter que lutar com ela e pular ao mesmo tempo Ih, ela tá atacando granada, hein Pô, pra fugir da granada, mano Não é possível Ai, te pô Só me bater, hein É, me bater também Aquele pega Ah, pensei que eu tivesse bugado ela Cuidado, cuidado, cuidado Ela tropa a granada Ah, é granada pra gente pegar Ó, chamei o especial Vem, Carrinho Vem, Carrinho Que coisa linda Ah, meu amigo Que que é isso Vou meter a granada nela Ih, ela chamou uma granada aí Meu Deus, cara A gente tá Põendo muito Sou de Guedon Sai daí, sai daí que eu vou tacar granada Vai Ué Vou pra trás Agora taquei Eu sou o Tavio Neto É, filho Boa Mais um especialzinho É, foi sem querer, na verdade Esse é clássico Eu queria usar o Y Na verdade, eu acho que esse é o meio especial Não tá pro completo, não Pô, perdi duas vidas já aqui Tô vendo aí Que isso, cara Não Que isso Não Sai da frente, velho Joguei ela na granada nela Ei, me pediu de finalizar Pega, pega Calma aí, sai da granada É o comissário É o comissário É o comissário esse aqui É o comissário gordo Pô, essa foi fácil, hein Vá rapidinho É Essa foi o papo, hein Acho que a gente merece um Mas eu perdi umas vidas ali Ah, 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 ah Perdemos muita vida, cara A gente vai perder bônus por causa disso D A gente perdeu muita vida, cara Gol Mas tá bom E a gente não veio nesse jogo pra pular A gente veio nesse jogo pra bater, pô Vou pegar alguém diferente O Floydzão É, vai de Floyd Eu ia falar isso A gente não jogou com ele ainda Eu vou de Blaze agora, então Joguei uma com Floyd Joguei uma fase com Floyd É verdade, é verdade A gente, me escute Você não está vendo Você O sindicato está corrompendo a cidade de polícia Eles querem controlar toda a população É verdade Mas isso é impossível O que você está dizendo é Ih, chegou o sindicato Ha, 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 ha Finalmente encontrei vocês Ah, do helicóptero é fácil, né, otário Agora, abrir fogo O que você está fazendo? Há civis no metrô Não disparem Isso é uma ordem Uma ordem? Eu não recebo ordens de ninguém Morra! Que isso, filho Que isso? Soltou a bazucada em nós, hein Vamos pra galeria de arte agora, hein, Cazé Esse jogo é demais É bom demais O primeiro Way Out É isso Mas esse jogo aqui, hein Ó, aqui a gente tem a possibilidade de tacar fogo nesses otários Ó Ah, esse aqui não quebra não Caramba O ambiente vai ficar Vai ficar hostil Vai, porque eles vão ficar tocando fogo na gente, cara Ah, mano Cuidado aí É, eu pensei que fosse longe Taquei fogo nela, ó Esse aqui é o novo É o novo malabarista Opa Que isso, filho É o frango de ouro Foi mal que bateu É uma homenagem ao Eu pegar aqui, tô fudido Mas ele é pra bater, cara Ih, solta o meu amigo aí, parceiro Tá maluco? Obrigado Tá pensando que tá lidando com quem, né? Será que dá pra pegar a cadeira? Aham A briga sonora tá brincadeira, hein? Hashtag Streets of Raid 4 Tá brotando aí dicas do Pea Sword pra vocês Quero ver quem é que vai acertar hoje, mano Ai Tacaram o ácido Tacaram o ácido, tacaram o ácido Sai, sai, sai Perdendo vida Meu Deus, perdi muita vida, mano Tá louco Ah, mas esse ácido ele não tira a vida inteira, não Você não pode tomar dano É igualzinho ao É igual ao especial É igual ao avarista, cara É muito chato, cara É igual ao golpe elementar lá que eles chamam, né? O cara defendeu todos os chutes que eu dei, mano Mas eles se matam também É Ó, olha lá Ó, já dei 219 super de dano Olha, olha, olha Olha a habilidade, ó Tá ficando de mim, ó Ah Otária Ei, ei Bora Vou pegar o fã Pega aí, pega aí Passaneta Tamo bem, tamo bem Passamos o liso dessa primeira parte Que você fez aí, meu camarada Tropei Olha só, cara O bagulho aqui na nossa frente É como se a gente tivesse uma exposição mesmo O negócio aqui, ó 3D, ó Pega uma bala, repara bem É uma bala É, uma bala de corações Pega aí a granadinha Não, pega você Nossa senhora Voou granada aqui, hein É o verdadeiro bumbum granada Pô, cara Que fase bonita Isso aqui, velho Ah, cara Fase bonita A alimentação perfeita O jogo é muito gostoso De jogar o jogo, cara É super fruto Sai daí, sai daí, sai daí De nada Vou jogar aí Sai daí, sai daí Vieram tudo pra cá Sai daí Sai Explodidos lá Duas Coisa linda Ai Tá caro matando aí Meu Deus Olha só Morrendo aqui embaixo Cara Não dá A trilha sonora desse jogo É uma A trilha sonora desse jogo É a pessoa Muito boa Nice Bora, bora, bora Tá bonito de ver, hein Olha isso aqui, cara É uma obra de arte O cara cuspindo as balas ali Vai explodir aí, meu irmão Pega o franguinho Pega o franguinho Pega o frango Foi bonito Curtir esse jogo aqui Pô, demais Espero que a galera Estivesse curtindo Não, e esse modo Cooperativo assim, cara É muito maneiro Online pela primeira vez Você viu o que eu fiz? Vi Bateu os dois no alto Eu acho que só o Floyd Faz isso Tem uma refém aqui, ó Uma civil Nossa, eu apanhei Sem nem ver de quem Tá vendo ali atrás? Eu tô vendo Eu queria salvar ela Mas eu não consigo Olha quantos frangos Juro tem aqui Lembrando que esse jogo, cara É Você vai poder Pela primeira vez Jogar no cooperativo local Com quatro pessoas Você imagina a tela Com quatro cabeças, mano Nossa Olha isso aqui, cara Parece que a gente tá no quarto Romero Brito, mano Olha isso, cara Olha tudo isso aqui Caraca, que nada Vieram duas, hein Vieram duas, hein, cara Não, aí não, aí não Cuidado Boa, moleque Coisa linda Toma Toma Beleza Toma Cuidado Tô tomando muito dano De golpear Não, não cheguei nem perto Ai, cara Tem um frango ali atrás Deu um frango ali atrás Deu um frango ali atrás Ai, sai, sai de perto Sai de perto É choque no chão Ai, uma foi fogo e outra Ácido Ai, uma foi fogo ali atrás Ai, tô tomando Meu Deus, cara Tenta usar uma especial Não consigo Nossa, moleque Eu dei um combo Agora que foi brincadeira Hummm, ela tirou muita vida agora Vou de base, não fui ainda Tem que tomar cuidado, porque essa parada Tira vida, tá ligado A gente tem que dar dano Ah, mano, ela tirou muita vida minha Uma já foi É isso, joga ela pra cá Ai, morri, perdi uma vida De bob Meu Deus A gente não consegue cancelar as habilidades dela Esse que é o problema Eu tentei agarrar ela ali, também não consegui Mas aqui já é nosso É isso, foi cercada, né, meu amigo Um abraço Passamos da fase 8, hein, Brasil Deixa eu ver como tempo a gente tem esse programa aqui, cara Ah, tem bastante programa pela frente ainda Vamos lá, então É uma possibilidade, hein Já falei, pô, o Minho eu jogava isso aqui até Pô Bzão Bzão foi bonito, hein Bzão foi bonito Bom demais Já a gente tira um A ou um S aí, cara Tá chegando, tá chegando a hora Tá chegando, tá chegando Vambora, quer mudar jogador ou vai assim de novo? Não, 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 vambora Vambora, então Ah, mas um tempinho pro Floyd É Floyd? É Floyd, né? É Quebraram a parede aí, irmão Chegamos na torre Y Depois é só o estádio, hein, cara Ah, não, tem um avião também Mas estádio, tá vendo? Depois é um avião É Ih, a gente tá na sauna, hein É Será que esses caras aqui são... Não Eles devem levar... Nossa, o cara me deu um... Só uma só, hein Um famoso up Esse é o famoso uppercut Pô, eu tomei um baita Nossa, cara Esse vapor da sauna aqui Putz Ah, entendi agora Quando eu pego um cara E vou na direção do outro Eu faço... Você consegue pegar os dois Tipo isso aqui, ó Aqui, 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 ó Aham É, só que o outro não deixou, né? Não permitiu que você se criasse Cara, que demais Esse golpe é demais Pô, o cara deu um tiro duplo ali O carpado do duplo Pega a maçãzinha ali Pera aí, pera aí Você quer pegar um esfregão? Deixa eu pegar um esfregão Pega a maçã Não Peguei o esfregão Ó o que eu fiz Não deu pra defender Costas agora O cara tem um alcance grande Esse da voadora Tá ligado? Ah, mano Errei Tem que acertar um golpe aqui, mano Ai, perdi muita vida Hashtag Streets of Rage 4 No E-Games Mande pra cá Sua mensagem, hein, galera O bicho tá pegando Nos encaminhando Pra reta final do jogo Aqui, cooperativo Eu e Casimiro Miguel Vambora Madrugada dentro, hein Opa, calma Tá de bobeira aí, irmão? Vai tomar um peteleco Você não faz pro meu dinheiro, né? Ih, aí, ó Lá veio os Karateca aí, ó Que isso? Ô, louco Pô, deu uma bugada monstra No cara aqui, hein Eu vi E o meu também Que isso? Boa, levei Boa Toma Toma Pra você aí, ó Pô, virou um biscoitinho Na minha mão, hein Meu camarada Nossa Interrompeu Ele interrompeu, moleque O bagulho que eu tava fazendo aqui Que era grande Ó o Goro Goro que eu conheço É do Street Fighter, irmão Ele tá defendendo tudo, hein É, ele tá Minha vida tá só um palito, irmão Toma Não Não Peguei Ele não deixa ser pego Cara, e tem referências A outros jogos aqui Sim É, ele dá, por exemplo O golpe do Honda, cara Dos Street Fighter Ele dá o Tá, 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 tá Ah, tem bugar Ele é muito bom em seguro aí Cuidado, ó Aí Hum De quebra ainda me acertou também Maldito Pegar aí pelas costas Vai, boa Seu bobo Bobão Já foi Não dá pra, pô Não tem nada pra quebrar? Tem Olha aí Tower Spa Ó Você foi no Spa Ou eu no... Não, cara Mas tenho vontade, viu Fazer um Shiatsu, né Um Shiatsu Oh, louco Rapaz Veio o Senhor do Crime, hein Não vai atirar não, parceiro Já toma Buguei os dois, hein Cara, já... Nossa Levei um Tiratsu Buguei o Senhor do Crime aqui, ó Olha que delicinha, ó Um abraço pra ele, hein É bom lembrar o seguinte Aquela bugadinha gostosa Aquela bugadinha gostosa Tá meio de estragiário É, não precisa me xingar, né Não precisa usar armas aqui Então... Caraca, tava bebendo água, velho Que sacanagem Então, por exemplo A gente não pode roubar Cara, pode quebrar o vidro aqui Aí, o elevador, cara O famoso elevador Dá pra arremessar lá embaixo O famoso elevador Como é gostoso Quero no vidro Quero no vidro Quero no vidro Quero no vidro Aqui, ó Buguei esse bosta Aí, ó Joga o cara no vidro Morreu Rala Ai, tomei só um aqui Aí tem que tomar cuidado também Que se os caras te jogarem Tu cai, tá Sim, sim, sim Perde uma vida inteira Pô, essa falta do elevador é clara Ih, babou Deu ruim porque é clara Vamos ter que bugar demais Bacanada, sai da frente Boa É, eu não vou deixar acontecer, não Ah Meu Deus do céu Moleque, eu fiquei por um penteiro de cair, velho Ah, caí Meu Deus, cara Eu só tenho a última vida Meu Deus Arremessei Não Cuidado, cara Eu perdi metade da minha vida Meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara O bagulho tá doido Tenta pegar Não Vou morrer Meu Deus do céu, meu Deus do céu O bagulho tá doido, Cazé Morri Fui de saco Só eu Fui de saco É fim da linha Calma Calma Confio em você, Cazé Eu não Eu acho que tava cedo demais pra eu morrer, hein Tô sentindo também isso, cara Eu fui arremessado duas vezes, cara Se for arremessado alguma agora é um abraço Eu fui arremessado uma vez Aí, ó É o fim Boa Habilidade, ó Cuidado Coisa linda, Cazinir Coisa linda Coisa linda Agora sim, cara Nossa, será que você sou eu? Provavelmente Provavelmente Meu pai amado Tecnicamente é uma Tecnicamente eu tô errado É você sozinho, filho Pega Não Ih, é um abraço É o fim da linha Game over E a gente vai ter que voltar do início dessa fase de novo Dá pra gente fazer o que, ó A gente tem algumas ajudas, tá? Nenhuma ajuda, pontuação máxima A gente tem adicionar uma vida Não quero ajuda Não quero ajuda Não queremos, né? Mas eu vou só mostrar pro povo aqui, ó Claro Adicionar duas vidas e uma estrela Pontuação dividida por quatro Eu era pra pegar maçã, cara É porque eu não tô habituado A comer um E adicionar três vidas e duas estrelas A verdade que o Brasil não sabe É que pra dar tempo da gente jogar o game no programa de hoje A gente precisava de um game over, entendeu? Então a gente já gastou o game over que a gente tinha direito, Cazinir Vamos tentar novamente Teoricamente o elevador é a penúltima fase do jogo, né? É, mas eu acho que pelo visto vai ter um estádio ali e um avião ainda Acho que eles adicionaram uma fase a mais Na verdade duas a mais O elevador era uma E algum programa que a gente fez, cara Como o pouco aclamado Question Log Que era legal pra caramba de fazer Eu contei a história do Series of Rage Como o Series of Rage se tornou um dos jogos mais traumáticos da minha vida É Eu Nessa Quando você chegava no fim do Series of Rage Do 1 Você chegava ali no palácio do Do Rei do Crime lá E ele te... Mr. X, né? O quê? Mr. X Você... Ele te perguntava se você queria entrar Ele fazia uma pergunta pra você em inglês, tá? Eu vou falar sobre a minha ótica de criança Ele fazia uma pergunta pra você em inglês E aí Se você... Pô, não tomei golpe de ninguém, mano O jogo me deu dano Se você dissesse que sim Ele meio que te dava uma trollada E você voltava pra fase Antes do elevador Que era aquela fase onde tinha aquelas máquinas que fechavam Sim Sabe? E aí que eu fiz Ah, agora já era E aí que sim E aí eu voltei pra trás E na época eu não tinha como salvar o jogo Tá, e a importância de você aprender o inglês correto, né? Atenção Cursos de idiomas Anuncie no E-Games Eu era uma criança pequena É, então Mas eu só aprendi inglês por causa do videogame Pra jogar Resident Evil Esse fegão é OP demais Muito OP E o alcance dele O range dele é brincadeira Qual é, Fono? Que brincadeira? Toma Tem uma só no Conozão Com o O'Brien Obrigado Toda hora eu te bato nessa parte Foi aqui que a gente se perdeu muito É É aqui que a gente não pode deixar acontecer o que tinha acontecido antes Fui jantado Literalmente jantado Ó Deu o combo Falhou Já levei um Beleza Foda bola Agora foi lindo Os caras não estão nem levantando Perfeito Agora babou Cuidado Calma Já joguei legal Já deitei o outro Calma, calma Vai pela frente Cuidado nessa levantadinha de braço dele Isso Coisa linda Calma Boa Boa Foi Famo bem Famo bem Famo bem Famo bem Falei 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 Um abraço Deixa eu pegar Ah não Tu não pegou de trás Não, era uma só Ah Vambora Vambora Agora é concentração Calma Ao mesmo tempo que é bom a gente quebrar o vidro É ruim também Eu acho bom, cara A gente só precisa se acostumar com a ideia E Boa A gente tá bem Tô tentando forçar a quebra do vidro logo aqui Ó, deixa o frangalho Deixa o frangalho Pra quando a gente precisar Hum Ah, essas rasteiras irritam muito, cara Não pode deixar acumular muita gente aqui não, hein Não pode não Tem que sair passando o rodo Coisa linda Coisa linda Vai embora Deixa o frangalho Deixa o frangalho Eu ia ter que jogar ele pra baixo Calma, calma Ai Vai Não Não, mano Ai, cara Ai, foi feio Ai, foi feio É metade de uma vida Ah Perdi uma vida inteira Não acredito Cai, lixo Cai Corre imediatamente Ele é pesado Pega ali que tu tá precisando mais que eu desse frango aí, mano Calma Não vou deixar morrer, não Peguei Franguinho, boa Tá aqui em geral Boa Meu Deus Calma Boa Calma, tá comigo Calma Vai embora Vai cair de cima Boa Vai embora Não quer levantar, já toma Já toma Ai Não Não Não, 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 não Meu Deus A porrada que tu deu me derrubou Calma Aqui, ó Aqui, ó Isso aqui já vai embora Já foi de base Cuidado Pulou legal Já foi Tchau Nice Vamos 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 embora Vamos embora Mais coordenado Mais coordenado Lembrando, tem um frango na maçã ali É isso Vamos jogar safe Jogar safe Quando ele pega, ele dá o golpe lá do WWE Eu tô ligado Meu Deus do céu Esse cara Já dá logo nele Dá uma canada Mancana Ai Meu Deus do céu, cara Mal que já chegou na chave patriótica aqui já, irmão Caraca Babou Babou Legal Calma Deve ter alguma Deve ter alguma Passar Ele tá no nosso trabalho aqui Eu consigo Ele chamou o crime, hein Chamou o crime Meu amigo, eu sentei a mamona nele, viu Beleza Peguei o Perkins aqui Ai Meu Deus do céu O cara me deu um suplex, velho Cara, eu vou comer esse frango Porque senão eu vou ficar sem vida, mano Cara Preciso comer Come, come, come Consegui sair Cuidado Ah, mano Ai, vai ser Toma Esse cara parece muito o Perkins no DVD do Exalta de 25 anos Ele tinha no branco Aham Bela lembrança Ele tá quase indo, Kazea Ele tá quase deitando É um abraço pra ele Ah, mano O que ele fez comigo? Ele me matou Ele tá só o pó Ele tá só o pó Eu quero Mata ele, pelo amor de Deus, Kazea Isso Vamos Sai dessa Conquista alcançada Sai dessa Cara, eu tava querendo só sair, cara Porque ele tava me combando Esse cara, mano Vambora Coisa linda Coisa linda Vamos que vamos Fase 9 Completada 12 mil pontos Vocês vão Tá bonito Tá bonito Tá gostoso Eu acho que ainda falta isso tudo aí, cara É, eu também acho Pra acabar o jogo Também acho Será? Seja o caso da gente zerar numa live depois Alguma coisa Claro Deixa eu ver quanto tempo tem a gente Um outro programa É, a gente tem mais uns 13 minutos ainda De gameplay Ah, dá mais uma fase Dá pra jogar mais uma fasezinha de boa Dor de cabeça, né, meu amigo? Max, você está bem? Eu Aquela música Eu perdi o controle Juro que não queria te machucar Seus Quem é essa? A gente ainda não viu ela, né, irmão? Não brinquem comigo Eu sou a Miss Y Filha e herdeira do Império do Grande Mr. X E sua rainha, seus vermes Ah, tá bom Vocês vão me obedecer Irmão, ative o dispositivo Boa O quê? Você não pode fazer isso A polícia está sob meu comando E você vai fazer o que eu mandei Não mais Eu vi que você e seu irmão são capazes Em nome de Wood Oak City Vocês estão presos Irmã, precisamos ir Ainda temos que assistir um show Nada disso importa Em breve vocês estarão comendo Nas nossas mãos Ha, ha, ha Um show É claro O DJ K O show vai ser transmitido Para toda a cidade Eles vão usar a música deles Para escravizar todo mundo Rápido Precisamos impedi-lo É agora que a gente vai pro ginásio Então, hein Acho que o show É, o show está Vocês podem ir Preciso organizar alguma coisa Obrigado, agente É Não pode me chamar de Stele Acho que a Stele vai ficar jogável, hein Também acho, hein Só que a Shalofok vai ficar Se ela vai ficar Não dá pra gente jogar com ela Fica aqui o nosso pedido Para ser Esse exercício que o Otávio está fazendo agora Eles deveriam ter feito, né Porque não dá pra ler as legendas É, está passando muito rápido Muito rápido Nossa, eu sou meio O taco do Negan Na cabeça Cara, esse cinto Desses caras Fica vendo o cinto Desses caras Está escrito aí No cinto É em nossa homenagem Olha Fica vendo Fica vendo Olha ali Olha lá Que isso, velho É porque é a fivelinha, né Não, o taco do Negan de novo Não Também é um dano desnecessário Bora Deixa eu pegar o taco Vou pegar um taco novo aqui, cabrinho Bora Achei que eu tinha morrido Que desespero Nossa Nossa, esse taco é muito apelão, mano Foi Esse cara aqui é uma gaia, velho O cara está com um martelo, mano Ele me deu um martelo, cara Toma Isso, ele é muito bom Cara, tem uma escadinha aqui, não Não dá pra subir Tem gente aqui em cima da gente, cara Cuidado Vão pular Vão pular Eles vão pular, esses desgraçados Olha lá São os motoqueiros Vão ficar jogando aqui, granada aqui em cima Fica ligado, hein Cuidado com a granadinha Ai, caí em cima, menino É só falar Cara, a gente vai ter que Porque senão não vai dar pé, não Essa mulherzinha é toda rápida, mano Sai fora, otário Não dá nada Ela ataca mais Ai Vou pegar Vou chamar no franguinho, hein Chama, chama, chama Você está precisando mais Ó, o bolou Porra, já caiu na tua mão Que delícia O louco Ele faz um... É Um rolamento, né Cuidado Ó o fogo Tava no ar, já Peguei Peguei Nada Nice Bate nele Joga Ah, ai Nice Cuidado Bora É o jump Tá precisando de comida, mano É o quê? Tô precisando de comida Cuidado Ai, que bu... O cara se bateu também Nossa, perdi uma vida de bob Porra, brigado Meu Deus Que que eu fiz? Maçãzinha aqui pra tu, velho Ah, que isso, mano Bati na parada pra matar os cara Eu voltei em mim Deixa que eu pego ele Que isso, mano É o Kodoji Ai O cara é o Magneto Na nova geração? É Nossa Nice Pior que eu já tava com um na mão Não dava nem pra pegar o do arca dele Corrível, cara Coisa linda O cara é a vida dele, cara Ai Ah, meu Deus O orgulho vai nascer dentro da gente Consegui pegar Tem como pegar, tá ligado? Se tu fizer o timing certinho Eu pego o bagulho no arca Bora O bagulho tá doido, hein? É o final de Streets of Raid 4 pra vocês É boss É o DJ K É o DJ É o DJ, mano Ó Toma, DJ Vou ficar esperto antes que eu morro Pega Pega ele Toma mais um logo Foi Ele tem Nossa Ele tá com Ele tá Ele tem um negócio plugado no Bumbum dele Tem Ai, quebrei Sai, sai, sai Não dá, mano Toma especial pra nada Tá legal Nada bom Eu vou de frango, mané Já, já Eu tô sem vida Tá ligado? Nada bom Oh, mano Quebrar essa parada dele Agora, agora, agora Pega ele Pega ele Boa Ah, mano Ele interrompeu Não sei quem Eu vou ter que ir de frango Eu vou ter que ir de frango Não pode ser tarde demais Isso, isso Janta, janta, janta A hora do jantar Já abri o escudo de novo Malzinho Caraca, difícil esse Cuidado Ah Tem que pular Na hora que vem pra cima de você É, mas aí ele solta por cima também Hora de jantar, hein Peguei Peguei Aguante vai pro céu Não tem Cuidado O que tem é ele, filho Aí ele vai tacar por cima, ó Falei? Vai fugir do tudo Agora Agora é sentar a mamona Cuidado Sobrei ele Nice Essa galera aqui Tô vendo bem Tô vendo bem Ai, pulei em cima Calma Tá vendo, ele tem a vida do escudo E a vida dele embaixo Com duas barras Tem que quebrar as duas Nossa, tomei Tentei fugir do fanguinho Mas não deu Peguei ele por trás, mano Funcionou, hein Funcionou legal Atenção com a nossa vida, mano Jogar no safe aí, ó Caraca, eu tô por um fico Quebrei Vambora Agora tem que sentar pra porrada Foi Vamos Vamos Muito nice, mano Cara, essa foi difícil Tu sobreviveu, meu irmão Por um centímetro de vida Nossa senhora Eu usei meu especial Falei, cara Vai ser tudo ou nada agora Vou dar o ataque nas costas Que coisa linda 15 pontos de vida, mano 15 Tiramos um Czão bonito E a gente tá muito próximo, cara De zerar o game Vamos ver o que vai aparecer aí, ó Liberamos o Adam Do Streets of Raid 1 Todo pixelado, ó Maravilha Esse gráfico era perfeito É, era incrível Era um gráfico, pô Discomunal pra época Exato Deixa eu ver quanto tempo A gente tem de game aqui, cara Quanto, quanto, quanto? É, cara 54 minutos já de jogo E a gente tem uma hora de programa Mais os breaks Mais as cabeças também Que a gente tem aí pra rodar Resposta do Password Pois é Que vem na sequência do intervalo, cara Um rápido break E na volta a gente vai ver A resposta do Password E também o vencedor Da semana passada, beleza? Na verdade, do programa passado Cazé, valeu demais A gente volta no próximo programa Pra zerar Streets of Raid Não sei nem se dá tempo De a gente fazer o programa inteiro Mas a gente, pelo menos Vai zerar aí numa live No nosso YouTube Beleza? Combinado? Combinado Fechadaço O jogo tá incrível Espero que a galera esteja curtindo E é isso, cara Nossa, eu tô curtindo demais Esse jogo Tá gostosinho no azeite, ó Você de casa segue participando No hashtag Streets of Raid 4 no E-Games Ainda dá tempo De acertar o Password Na volta do intervalo A resposta pra vocês, beleza? Não sai daí não A gente volta já já É rapidinho Estamos de volta Com o E-Games pra você Ligado na tela do Space Na sequência Tem Copa E-Games, hein? Você não perde por esperar Grandes confrontos pra você Eu e Casimiro Miguel Continuamos no comando Por aqui, beleza? Agora é hora da resposta Do Password Mas fazendo justiça Ao vencedor do último episódio Vão crescer na tela Quem foi o primeiro A acertar a resposta Tá na tela pra vocês Foi o Carlos Schultz Ele que acertou Praticamente junto ali Com o José Alonso Mas numa questão De milésimos ali Alguns segundos Na verdade Antes Ele foi o vencedor Carlos Schultz Parabéns pra você Ele acertou O Password que era Yuzu Koshiro Eu disse que tava fácil, né? Yuzu Koshiro Que é O cara que faz Grande parte O criador de grande parte Da trilha sonora De Streets of Raid 4 Parabéns pra você aí Carlos Schultz E o PSW de hoje Tá crescendo na tela Tava mais fácil Que o do programa passado, hein? Tá ali, ó Surgiu em 89 É real Não está presente Em Streets of Rage Tem relação com o jogo É um jogo E está junto De Streets of Rage No CD Clássicos da SEGA, né? Na verdade Não é nem o CD, né? Na fita Clássicos da SEGA, ó Zorba CD, rapaz Que mané CD Nessa época aí era fita Era cartucho Tu tinha que assoprar e tudo O Zorba tá loucaço, hein? Portanto a resposta era Easy Peasy Lemon Squeeze Golden Axe Que é um outro clássico Dos tempos dos arcades Dos fliperamas Um dos meus favoritos beat'em ups também Que é esse mesmo estilo, né? De porradaria É... Linear, por assim dizer Em jogos de videogame Que fizeram tanto sucesso Nos anos 90 Principalmente ali Com os títulos Que a SEGA lançou No Mega Drive Durante aquele período E você, acertou, meu camarada? Quem sabe você Pode ter sido o primeiro E aparece aqui Na tela do nosso programa No próximo episódio, beleza? Por hoje é só, senhoras e senhores Cuidem-se Porque muito em breve Se assim a gente esperar A... Essa pandemia Essa quarentena Vai chegar ao fim E tudo vai estar de volta ao normal E a gente de volta ao nosso cafofo, né? Tô com saudade aí dos estúdios do AI Games Beleza? Fique agora com a Copa AI Games É game over aqui no AI Games Beijo nas crenças Tchau e benção E eu fui! Valeu! Game over